Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Gil West Games com mais um vídeo de FC24, rapaziada. Hoje vou apresentar uma parceria que eu tenho com o facemaker Luquinhas, certo? Que ele é simplesmente um dos melhores criadores de face do FIFA e FC. Lembrando, rapaziada, que eu vou mostrar pra vocês aqui o trabalho que ele tá fazendo. Então se você quer a sua face no modo carreira treinador, no modo carreira jogador, eu vou deixar o link na descrição pra você fazer os pedidos pelo Instagram, beleza, pessoal? Olha só, eu já deixei aqui o Pedro, ó, pra vocês darem uma olhada no trabalho maravilhoso que ele faz, rapaziada, certo? Os pedidos são feitos diretamente no Instagram do Gil West, eu repasso os pedidos pro Luquinhas e hoje eu vou mostrar o trabalho dele, né, que ele faz jogadores reais, ele faz um artista, às vezes você gosta de algum músico, quer jogar com algum músico, ele faz a face de qualquer pessoa, rapaziada. Lembrando, é pra Play 4, Play 5, Xbox, Xbox X, PC, todas as plataformas. FIFA 23, se você ainda tá jogando, FC 24, rapaziada, ele é top demais. E eu deixei, ó, o Pedro pra vocês verem aqui, ó, o queixo maligno aqui, só pra vocês darem uma olhada. Agora, eu vou mostrar um pouquinho do trabalho, rapaziada, vamos começando, né, apresentando aí o trabalho dele. Essa é a primeira face que ele fez aí, brothers, minha, com a minha barbinha rala, que eu pedi pra ele, meu tupetinho, daquele jeitão, né, rapaziada? E como que ele introduz, tá, pessoal? Como que ele introduz? Ele simplesmente manda o tutorial, ele faz uma leitura da sua face, ele vai fazendo por aqui, um aqui, um aqui, vai mexendo, passo a passo, e você mesmo, ele manda o tutorial pra você, é só você seguir o tutorial, não precisa instalar arquivo nenhum, rapaziada, tá? Aí você deve estar perguntando, mas Gui, como que faz? A contratação, rapaziada, é 30 reais apenas. Depois de 30 reais, em três dias, em até três dias, o Luquinhas envia a face e eu mando pra vocês. E olha só, ele faz de diversos jogadores também, rapaziada, então, você consegue ver o trabalho dele muito bem feito, né, rapaziada? É um trabalho muito bem feito de leitura de faces, né, cara? E como você pode ver no comecinho também, ele faz, cara, ele faz tudo que você quiser, às vezes você quer um cantor que você gosta, algum MC, pá, um rapper, ó, FIFA 23 também, rapaziada, ele faz, né, essa criação de faces, é muito da hora, rapaziada, realmente, mano, não perde tempo, se você quer a sua face, ele faz, vai fazer a sua face, eu tô só mostrando aqui os jogadores que ele fez, tá? Se você quiser a sua face no UFC 24, no FIFA 23, olha só a leitura que ele tem, ele mesmo faz, ele pega o rosto, tá, e faz. E, rapaziada, o que vai precisar da sua face de frente, olha só, presta atenção, tira uma foto, só o rosto de frente e uma de lado, de lado é perfil, uma foto de perfil é uma foto que você fica de lado, ó, de lado, essa parte do lado aqui, assim, ó, não é assim e nem assim, é de lado, completamente de lado, pra ele conseguir fazer a leitura de faces, tá? Olha aí, rapaziada, o trabalho maravilhoso que ele faz, e é pra qualquer console também dá, tá, rapaziada? Qualquer um, então, se você quer jogar com a sua face, rapaziada, não tem ideia, mano, certo? O link dos pedidos, tá, da contratação, tá na descrição, vai ser feito, o repasse é feito por mim, eu passo os pedidos pro Luquinhas, e o Luquinhas já começa a fazer, em até três dias ele entrega as faces, tá, rapaziada? Tá sendo feito dessa maneira, né, né, brothers? E é o seguinte, olha isso, olha só a leitura maravilhosa que ele tem, ó, Roger Guedes, Então, assim, e às vezes você fala, pô, Gui, eu quero minha face, mas eu quero com outro cabelo, só se falar, não tem problema, entendeu? Ele faz uma excelente leitura de faces, sem nenhuma dúvida disso, ó, o Beraldo, que foi PSG, ó, você vê, cara, isso que ele não escaneia, ele cria a face, então, por isso que é muito mais fácil, como ele cria a face, fica pronto, rápido, e você consegue, não precisa ser computador, se você tem videogame, você consegue, aí, pessoal, é alguns que ele fez, tá, algumas faces que ele fez, as últimas que ele fez, do Leap, cara, muito, realmente, muito da hora, é, façam o pedido de vocês, ó, esses foram os, um dos últimos aí que ele fez, Victor Hugo, que a gente tem uma parceria maravilhosa, eu e o Luquinhas, o Luquinhas é um dos melhores criadores de face aí do, do FIFA, né, pessoal, e vocês têm a oportunidade, principalmente quem é de console, né, né, e essa aí, a minha face, rapaziada, com a minha barbinha, então, assim, você vai, só vai seguir o passo a passo, tá ligado, rapaziada, você só vai seguir o passo a passo, porque, assim, o que acontece, o que acontece, brothers, é, como, como ele vai mandar pra você o vídeo no YouTube, você vai abrir o vídeo no YouTube e vai seguir passo, passo, passo a passo, só que é muito importante a foto tá na boa qualidade, tira a fotinha bonitinha, no lugar iluminado, sabe, pega o seu celular, tira certinho, pede pra alguém tirar a foto de lado, porque, quanto mais riqueza de detalhes, melhor tiver a qualidade, mais ele vai conseguir ter a leitura de face sua, entendeu, pessoal, então, assim, é aquela coisa, cara, depende muito da qualidade da foto, então, tira uma fotinha bonitinha, certo, pessoal, então, lembrando, é R$30 a contratação, três dias ele entrega a face, se chegar a atrasar um ou outra vez, aí não tem problema, a gente avisa vocês, tá, fala, ô, vai atrasar um dia, dois dias, só conversar comigo, rapaziada, você vai falar direto comigo no Instagram, entendeu, então, basicamente, pessoal, é isso, você vai seguir o passo a passo e vai introduzir a sua face, e você do console, não precisa, porque, às vezes, pô, não tem o patch pra console, pelo menos a face também dá pra videogame, você entendeu, então, é pra todo mundo, a face, se você joga o FIFA 23, pô, e não comprei o UFC, pô, tem pro FIFA 23, também, tá, rapaziada, então, é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, contrate agora, rapaz, R$30,00, R$30,00, você joga, você fica gastando com nada, põe sua face no modo carreira jogador, põe sua face no modo carreira treinador, treina o seu time com a sua face, tá fazendo uma carreira com o seu jogador, joga com a sua face bonitinha, seu cabelo, olha, olha, ele fez o degradê certinho, mano, ó, o degradê certinho, ó, pegou o cabelinho certinho, a minha barbinha ralinha, tá ligado, e é isso aí, brothers, uma grande parceria que tenho com o Luquinhas Games, né, mano, top demais ele, opa, voltou, top demais o Luquinhas, mano, até a próxima, rapaziada, espero que vocês contrate agora, não perde tempo, tá tendo muitos pedidos, tá, então já pede aí, não sei se vai mudar o valor ou não, o preço, eu acredito que até o próximo UFC não vai ter mudança, então aproveita, rapaziada, beleza, tamo junto!